O superior ao Tribunal de Justiça decidiu que um conselheiro do Tribunal de Contas de Alagoas vai continuar afastado do cargo até que o caso dele seja julgado. O conselheiro Cícero Amélio da Silva é investigado por supostamente ter usado o cargo de presidente do TCE para dificultar o julgamento das contas de um ex-prefeito de um município alagoano. Segundo a denúncia, o crime teria sido praticado no desempenho do cargo e com abuso de exercício, o que prejudicou o município e a realização das eleições locais. Cícero Amélio está afastado desde 17 de agosto de 2016 após a Corte Especial do STJ ter recebido denúncia pelos supostos crimes de prevaricação e falsidade ideológica. O afastamento inicial foi fixado pelo prazo de um ano, porém, segundo o relator, ministro Herman Benjamin, mesmo o suposto crime não ter sido julgado, não é possível admitir que o acusado retome as funções no Tribunal de Contas. Com essa decisão, o conselheiro vai continuar afastado até que a ação penal seja julgada em definitivo. Legenda Adriana Zanotto